Uma informação que vem de Lages agora, ainda bem né, passam bem os irmãos que foram resgatados ontem após um deslizamento de terra que aconteceu na cidade. Parte de uma casa de dois pisos, onde estavam, desabou por volta das oito horas da noite. Mas em uma ação muito rápida, os bombeiros conseguiram resgatar os irmãos com vida. Fabiola Souza da Silva, de 24 anos, e o irmão Wagner Souza da Silva, de 21, ficaram soterrados. A casa onde moravam no bairro Beatriz, considerada pela defesa civil área de risco, foi atingida por uma grande camada de terra. Os dois estavam no andar de cima da casa, e com a quebra da laje, Wagner foi encontrado no andar de baixo, coberto por terra. Em uma ação rápida do corpo de bombeiros e SAMU, eles foram resgatados com vida. Uma ocorrência realmente delicada, um trabalho minucioso. Essa massa de terra deslizada atingiu primeiramente o quarto, provavelmente onde eles estavam, e foi em direção à cozinha. Optamos primeiro por retirar a feminina, porque para suspendermos a laje onde estava preso o masculino, teríamos que suspender, então em consequência ia acabar pressionando mais a feminina. Então retiramos a feminina e posteriormente retiramos o masculino. A parede da cozinha e um quarto ficaram totalmente destruídos. Parte desses escombros atingiu a casa ao lado. A família precisou ser retirada e levada para a casa de parentes próximos. Entrei molhar a casa, estava entrando água atrás, a defesa civil estava aqui, abriu a porta, encheu a casa de barro e tudo. E vocês pretendem ficar ali? Eu agora não sei o que a gente vai fazer, né? Onde é que a gente vai? Eles querem que tire as coisas ali, mas tirar as colheres para onde, né? A casa atingida pertencia a Janel Moraes da Silva. Ele e a esposa moram no interior de Campo Belo, a 44 quilômetros de Lages. E os filhos moram na cidade para estudar. Quando foi informado do acontecido, Janel custou a acreditar. Eu achei que não era verdade, mas não pode que o morro caiu em cima da casa. Daí disseram que as crianças estavam todas estuterradas. Digo, mas não pode. Daí disseram, não, mas pode vir que desceu o morro para baixo. E as crianças estão bem ou estão... Mas dizem que estavam todas estuterradas. Graças a Deus que o filho está bem. O que a gente está contando é que estão tudo bem de saúde, né? Os dois foram encaminhados aqui para o hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Wagner passará por uma cirurgia amanhã, pois quebrou o pé. Já Fabiola teve ferimentos leves e foi liberada. Fabiola relatou o drama que ela e o irmão passaram na noite de ontem. A gente escutou um barulho de como estivesse descendo alguma coisa. Sei. Aí quando a gente escutou o barulho, a gente levantou da cama e foi sair, só que não deu tempo. Certo. Aí quando a gente estava um tanto assim já para sair na porta, eu olhei para o lado e veio aquela parede toda. Sei. A parede veio e a gente só veio que, tipo, bateu alguma coisa para o lado e para baixo. Sim. E a gente estava em segundo andar e daí desmoronou para baixo também. Aí o que aconteceu? Eu fiquei na parte mais para cima. Sim. E eu fiquei prensada entre... Tinha barreira e coisas trondo atrás de mim. Aí a gente só gritava, né? Socorro. Socorro. E daí a gente viu que começaram a quebrar as coisas para poder entrar na casa para ver onde a gente estava. Aí no começo até estava tranquilo, porque não estava tão dolorido. Aí daqui a pouco, por causa... Estava muito perto, foi começando a amortecer tudo. Acabei desmaiando, voltando. E foi... Foi um terror, na verdade. Foi. A vizinha Vilma, ao ouvir o barulho, não imaginavam que eram os vizinhos que há três anos moram no bairro e estavam em apuros. Ela não pensou duas vezes e chamou a ajuda. De acordo com a Defesa Civil, as três casas foram interditadas, pois apresentam risco. E depois da avaliação final da equipe técnica, poderão ser demolidas. O tempo melhora na tarde desta terça-feira em todas as regiões do estado. Na serra, as temperaturas caem, podendo ter mínimas de 3 a 5 graus no período da noite. E nas demais regiões, os termômetros não passam dos 20 graus. Já a quarta-feira deve ter chuva pela manhã em algumas regiões e temperaturas mais baixas.